O Polo foi desenvolvido na nossa unidade, claro, da Alemanha, mas principalmente na Espanha, com todo um suporte também da operação brasileira. O Meriva, todo o projeto do ar-condicionado do Meriva, também foi um projeto desenvolvido aqui e lá, até por ter sido o Meriva lançado antes no Brasil do que na Europa. Para quem não conhece o Meriva, o que é exatamente o Meriva? O Meriva é o General Motors, esse novo veículo recém-lançado esse ano, que tem sido um sucesso no mercado. E vocês estão dentro do Meriva, certo? Dentro do Meriva, dentro do Zafira, que é outro veículo que nós também temos uma participação importante e vai destacar também a nossa liderança em caminhões. Em caminhões nós temos praticamente a liderança total do mercado. Seria mais os produtos, os radiadores para os caminhões e também ar-condicionado? Muito bem, também, mas praticamente a demanda nesse caso se dá mais pelos radiadores. Os produtos que mais vendemos são os radiadores. O uso do ar-condicionado nos caminhões ainda é mais restrito. Aqui no Brasil e lá fora? É, isso tende a mudar. Quantos profissionais trabalham para a BER? Bom, atualmente nós já estamos ultrapassando os 750 funcionários. 750 diretos, né? Diretos, porque considerando... Diretos multiplica por 3. Não sei exatamente. Pelo menos. Mas, então, hoje a BER tem funcionários empregados de 750 aproximadamente e comparando, né? Obviamente por esse aumento de produção. Era uma empresa, há 3 anos atrás, na faixa de 400 a 500 funcionários. O crescimento quase na conta da mão. Enquanto as outras empresas encolhem, vocês crescem. Agora, onde se situa a BER, Brasil? A BER, ela está localizada nas margens da rodovia Presidente Dutra, precisamente ali na altura de Arujá, no município de Arujá. Já é Arujá, né? Já é Arujá, ali é Arujá. E, é claro, os nossos funcionários são funcionários que, na sua grande maioria, moram nessa região, né? Um pouco Jacareí, Guarulhos, essa região. Vale do Paraíba, alguns profissionais. Alguns profissionais, né? Bastante contato com essa região também. E a BER, hoje, você tem uma ligação com a RCN, que era uma empresa também de autopeças conhecida. Como é essa ligação? Bom, a ligação é porque a BER efetivamente adquiriu a antiga RCN, né? E esse nome, quer dizer, nós passamos a ser a BER Brasil. E de lá para cá, quer dizer, é uma mudança, são investimentos maciços aqui no Brasil. A RCN está onde, exatamente? Eu, eu, já não, essa empresa, ela já... Ela não existe mais. Ela não existe mais. Pode existir, talvez... Está no complexo lá em, desculpe, está no complexo de Arujá. De Arujá, isso. Essa empresa já não. Agora, como a BER fez para ter esse crescimento? Qual o segredo? Novamente, quer dizer, nós nos antecipamos, oferecemos nossa participação em projetos importantes que vinham sendo planejados pela indústria, pelos nossos clientes. E a BER o que estou, a preferência dos nossos clientes, na participação desses... É produto e preço? O produto é um produto de alta tecnologia e o preço? É um produto que precisa ser competitivo, como acho que nos seus outros painéis já foi comentado fortemente. Mas, obviamente, não é só isso. É a qualidade necessária para que você atenda às exigências cada vez mais fortes por parte dos nossos clientes. E o que vocês fazem em termos de qualidade? Existem programas internos de qualidade para que o produto seja um bom produto? A BER tem a certificação ISO QS 9000 e, mais recentemente, já temos a certificação da TS 16949, que é a mais... Que é a ISO automotiva, que são os requisitos que as empresas fornecem para as montadoras. Exato. É o padrão mais evoluído nesse momento. E vocês estão dentro desse contexto? Sim. E a Tamanha BER tem subfornecedores, né? Como que vocês atuam com subfornecedores? Nós procuramos também fazer trabalhos no sentido de eliminar os custos desses subfornecedores para que também possamos traduzir isso em mais competitividade para os nossos produtos e a satisfação final do nosso cliente, né? Quer dizer, procuramos trabalhar ativamente nesse sentido e ajudando a busca de oportunidades e, inclusive, de outros mercados para eles. A gente vê que, realmente, também é difícil uma empresa encolher, mas é difícil administrar uma empresa que cresce muito rápido, né? Vocês fazem para diminuir... E aí